Fala galera, aqui quem fala o Vagabreos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, cestou então nesse vídeo, como sempre, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite voltou então na loja a Patrulheira Carnissal, a famosa Goo Trooper. Essa skin, todo mundo sabe, ela ficou desaparecida em um bom tempo, ela voltou no Halloween do ano passado. E nesse ano voltou novamente, como dá pra ver na tela. Então se você gosta muito da Goo Trooper, não perca a chance de comprar na conta. A skin custa 1.500 E-Bucks, já que é da Rarida de época. E possivelmente, depois do evento de Halloween desse ano, ela vai demorar um bom tempo pra voltar de novo, possivelmente somente no evento do ano que vem, tá ligado? Então se você gosta muito da skin, não perca essa chance. E olhem só, uma parada interessante também, é que ontem foi lançado o modo Rally Royale. Ele já tinha sido anunciado pela Epic Games, né, esse modo Rally de corrida, que ele será lançado em breve. E ontem, né, ele finalmente foi lançado. E olhem só a descrição do modo. Ele é da playlist de solo e diz o seguinte. Você precisará de velocidade e inteligência para garantir essa vitória. Colete vales para desbloquear a linha de chegada. E é bom se apressar ou você vai comer poeira. Então tá aí, né, o modo de corrida um pouco diferenciado lançado ontem no jogo. E pelo que eu notei, muita gente não gostou desse modo. Aparentemente não tá muito divertido. Eu ainda não joguei, tá ligado? De qualquer forma, é um modo bem diferente, né, que envolve corrida e tudo mais. Então tá aí, né, aproveitar esse modo enquanto ele está disponível. Pra você poder, né, jogar um modo diferente aí no jogo. E, manos, olhem só. Eu também quero falar agora a respeito das moedas de experiência. Ontem, então, né, começou a oitava semana dessa temporada. E novamente, dez moedas de experiência foram colocadas no mapa, como dá pra ver na tela. Quatro moedas verdes, três moedas azuis, duas moedas roxas. E uma moeda dourada, que é a moeda lendária, né, que se encontra lá no local do Pantera Negra. Então tá aí, né, todas as moedas colocadas ontem no mapa. Se você gosta bastante de coletar elas, né, com certeza. E isso aqui vai te ajudar bastante. E, claro, as moedas vão te ajudar muito também a alpar mais o seu nível nessa temporada. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito de um desafio secreto, né, que foi colocado no mapa aí na última atualização massiva, 14.30, envolvendo os gnomos. Não sei se todo mundo percebeu, mas nessa temporada toda, atualização massiva, desde a temporada passada, na verdade, a Epic Games sempre coloca desafios secretos, né, envolvendo os gnomos pelo mapa, que você consegue experiência extra na conta. E nessa última atualização não foi diferente, eles colocaram um novo desafio secreto, que você pode conseguir 10 mil de experiência muito fácil, tá? Pra você conseguir, basta você visitar um desses três locais que eu estou marcando aí na tela, onde você encontra os sprays dos gnomos. É só você visitar um desses três locais que você já completa o desafio. Então, agora, eu vou entrar no jogo e mostrar o local exato de cada um deles para vocês. Olhem só, manos, um local fica aqui no tubarão. É só vocês virem aqui, né, no norte do mapa, em cima do castelo do coral, entrar aqui na boca do tubarão, que aqui no cantinho, ó, nessa parede vai ter, então, o spray do gnomo. É só vocês virem aqui, né, visitar esse local, passar aqui na frente, que vocês ganham, então, 10 mil de experiência. Outro spray, manos, fica aqui na hidrelétrica 16. Olhem só, na parte de fora da hidrelétrica, ó, aqui no esgoto já tem o spray do gnomo, né, vocês podem visitar esse local para completar o desafio também. E o último spray vocês podem encontrar aqui no campo canaveral, aquela ilha, né, aquela pequena ilha isolada aí da ilha principal, vou dizer assim, aqui no canto, ó. Aqui na parte de fora dessa fábrica, vou dizer assim, tem também, né, outro spray do gnomo para vocês completarem o desafio. Lembrando que, vocês não precisam visitar os três locais que eu acabei de mostrar, apenas um deles você já completa o desafio e você ganha 10 mil de experiência. Se você visitar os três, você não vai ganhar 30 mil, tá? É só você visitar um desses três locais, né, que eu estou marcando aí na tela, que vocês completam, então o desafio, né, consegue uma experiência extra aí na conta, ok? E, gurizada, um assunto muito interessante que eu separei hoje, é sobre uma nova mochila jato que está sendo desenvolvida pela Epic Games e que, pelo jeito, né, pode ser lançada muito em breve. Olhem só, de acordo com o Leaker Mangui, foi encontrado nos arquivos na última atualização uma nova mochila jato chamada Cosmos. Esse nome dela, Cosmos, é claro, né, que só foi o nome encontrado nos arquivos, pode ser que o nome real dela, quando ela for lançada, vai ser diferente. De qualquer forma, ele comentou que essa mochila jato possivelmente está relacionada com o Homem de Ferro e que pode ser somente, né, para um modo por tempo limitado, ou alguma coisa do tipo, ou quem sabe até mesmo para algum evento ao vivo, né, que vai acontecer no final dessa temporada. E também já foi vazado, como dá para ver ali no finalzinho dessa publicação, alguns detalhes dessa mochila jato, que nem adianta falar, né, porque não interessa muito. O que importa mesmo é que tem uma mochila jato totalmente nova, né, chamada Cosmos, que está sendo desenvolvida pela Epic Games e que, pelo jeito, né, tem relação com o Homem de Ferro e que vai ser lançada no futuro dessa temporada. Na minha opinião, essa mochila jato vai ser lançada, né, se ela realmente for liberada no jogo, somente no evento final dessa temporada. Levando em conta que, por exemplo, naquele evento, né, que teve do Travis Scott, a Epic Games colocou, né, somente durante o evento, a habilidade da gente poder nadar debaixo da água. Então, quem sabe, a Epic Games vai colocar, né, itens exclusivos, habilidades exclusivas, aí somente, né, durante certos eventos ao vivo. E sendo bem sincero com vocês, eu não vejo motivo da Epic Games lançar uma mochila jato, né, aí nos modos padrões de jogo. Então, a minha opinião, né, como eu falei, eu acho que vai ser para um evento ao vivo, mas pode ser também, né, quem sabe, aí para o modo por tempo limitado. E isso também faz muito sentido. De qualquer forma, se você gosta aí de mochila jato, né, fique ligado, essa nova mochila pode ser lançada muito em breve. Assim que mais coisas, né, forem descobertas a respeito desse item ou tiver mais vazamentos, eu atualizo vocês aqui no canal. E só para encerrar aqui o assunto desse novo item, um detalhe muito importante, né, como eu falei antes, possivelmente essa mochila jato tem relação com o Homem de Ferro. Levando em conta que ele já construiu o novo ônibus de batalha, né, que já está disponível no jogo, ele também já trouxe no mapa as indústrias Stark e também já tem no mapa desde o início aí da temporada aqueles dispositivos das indústrias Stark, tá ligado? Então, com certeza, o Homem de Ferro tem muita relação com a história dessa temporada e, na minha opinião, tudo que ele está construindo é para combater o Galactus. Todo mundo sabe que a história, né, principal dessa temporada são os personagens do jogo, né, mais aí os personagens da Marvel combatendo a chegada do Galactus no mapa do Fortnite. Então, eu acho, né, que faria muito sentido se durante o evento ao vivo final a gente pudesse utilizar, né, essa nova mochila jato para combater um Galactus, mas, como eu disse para vocês, apenas a minha opinião, né, que isso vai acontecer. Pode ser que essa mochila, de fato, vai ser liberada nos modos padrões ou no modo por tempo limitado. Então, assim, né, que tiver mais informações, eu comento no canal com vocês. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre o início do evento de Halloween. Eu já comentei diversas vezes, né, no canal ultimamente que eu acho que o evento de Halloween vai começar somente daqui duas semanas, tá? Ali na semana do dia 27, por ali, tá ligado? Porque pode acontecer uma próxima atualização massiva. E olhem só que interessante o que o Licker Firemonkey comentou no seu Twitter, confirmando ainda mais que essa atualização do Halloween desse ano vai acontecer daqui duas semanas. Ele disse o seguinte, que no passado o evento Fortnite Pesadelos sempre aconteceu na última semana de outubro e sempre acontece, né, logo depois de uma atualização massiva. Então, ele acha também, né, que vai ter uma próxima atualização massiva, ou seja, da versão 14.40 no dia 27 ou no dia 28 desse mês de outubro. Olhem só, por exemplo, o evento de 2017 de Halloween começou no dia 26 de outubro, de 2018 começou no dia 24 e o evento do ano passado começou no dia 29 de outubro. Então, realmente, né, faz muito sentido mesmo agora praticamente confirmado que vai ter uma próxima atualização massiva daqui duas semanas e só daqui duas semanas, de fato, né, vai começar então o evento Fortnite Pesadelos de 2020, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí dessa nova mochila jato que está sendo desenvolvida pela Epic Games. Ou vocês acham que ela vai ser lançada nos modos padrões, no modo por tempo limitado? Ou vai ser somente durante o evento ao vivo final dessa temporada? A minha opinião já comentei no vídeo, né, por isso eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar ligado nas novas moedas de experiência que foram colocadas no mapa agora na oitava semana dessa temporada. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui! E aí E aí